E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16, paz e justiça. E minha quarta contribuição foi o DS16,